A minha linda coisa, na minha planta de ouro É uma coisa bem sujeira, que eu tô falando na faixão E uma maravilha, na minha letra E pra gente ser casado, como sumir a canteira Dentro dos outros antigos, flores, drag e pinhão Sem falar a tal faixão, na minha planta de ouro Que eu vou mandar pindular Vou dar um gato, vou dar um gato, agora Cair uma canteira, uma cutina grana Parei pequena janela, mas me falaram a tal faixão Na minha planta de ouro, na minha planta de ouro Que eu vou mandar pindular Na cabeça firma a ponta